O que é a palavra do Senhor? A gente vai estar continuando aí, falando da história, baseado na história aí do rei Ezequias, né, semana passada foi lido lá em 2 Reis 20, esse texto de 2 Reis também está em Isaías, né, porque é a versão aí do profeta, e a gente vai continuar a história agora lendo lá em Isaías, amém? Amém? Isaías 39, versículo 1 Se tem alguém do seu lado que não tem a palavra do Senhor, convide para que ele leia aí com você, tem também a telinha, para nós acompanharmos Então só preste atenção, amém? Isaías 39, versículo 1 Nesse tempo, Merodac Baradã, filho de Baradã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias Porque soube que estivera doente e já tinha convalecido Ezequias se agradou deles e lhes mostrou a casa do seu tesouro A prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos Tudo, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram a mim Da Babilônia Perguntou ele, Isaías, que viram em tua casa Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse Amém? Até aí, feche os seus olhos um pouquinho Para nós orarmos ao Senhor Para nós pedirmos que Tudo que o Senhor preparou para nós Porque Ele já preparou, agora é só Nós nos alimentarmos, amém? É só nós recebermos Então, que esse receber agora seja 100% Que na minha vida e na sua vida não haja barreiras espirituais Não haja barreiras na mente, no coração Então essa oração que nós vamos fazer agora É para que nós possamos receber o que Deus tem para nós Amém? Então abra o seu coração Como sempre falamos, não fique pensando Nas dívidas, nas dificuldades, nas coisas que você tem que vencer Agora é o momento de nós recebermos a instrução Recebermos as chaves Recebermos as coisas que Deus quer para nós vencermos Então preste atenção Abre o seu coração E vamos estar juntos agora nisso, amém? Vamos orar Pai amado, eu peço agora, Senhor Que a tua graça venha sobre essa igreja Cada visitante que aqui veio Eu quero declarar uma paz muito grande no seu coração agora Uma paz muito grande na sua mente Que todos nós possamos estar tranquilos Que as nossas mentes não sejam invadidas, roubadas por Satanás Nem por nenhum espírito de preocupação, de ansiedade Mas que todos aqui estejam se sentindo nos braços de Jesus Cristo Independente da situação Em nome de Jesus Eu repreendo o sono, o cansaço Aqueles que trabalharam lá no festival ontem Senhor, recupera agora, Senhor Que os seus corpos estejam Ó Senhor Jesus, abençoados por Ti Aqueles que estão cansados do trabalho Ó Senhor, atacados espiritualmente Eu declaro agora, Senhor A Tua paz, o Teu alívio Em nome de Jesus, Senhor E eu declaro também que eu não diga uma só palavra Do meu querer, da minha boca Mas venha tudo do Teu coração, Senhor Da Tua mente Que eu possa apenas transmitir o que Tu queres que eu transmitas Em nome de Jesus Que o Teu sangue agora esteja sobre a minha vida Sobre a minha voz, sobre a minha saúde Em nome de Jesus E que tudo possa ser feito aqui E que o Teu Espírito Santo toque em cada vida que aqui está Em nome de Jesus Amém Podês acertar um pouquinho? Quem estava aqui domingo passado? Lembra do rei Ezequias? O que tinha acontecido com ele? Ele tinha ficado muito doente Uma doença mortal E o profeta Isaías foi até ele Para dizer que ele iria sarar Não, né? Foi dizer a ele Deus está falando para você que você não vai sarar Você vai morrer E o Ezequias O que ele fez? Ele orou a Deus E apresentou uma verdade Apenas a verdade Que ele tinha com Deus Ele falou Deus, eu tenho sido Eu tenho sido um servo Fiel Tenho sido um servo Tenho te adorado De todo o meu coração Tenho sido um servo Dedicado E eu também tenho tentado Fazer tudo o que tu tens me mandado Fazer Tenho sido o Obediente Ele falou essas três Qualidades da sua conduta Do que ele fazia Do que ele tinha com Deus E quando ele falou Essas três situações Para Deus Que ele era fiel Dedicado Obediente O que aconteceu? Deus falou Foi lá e falou com Isaías Volta E dá outra palavra Para o meu servo Ezequias Não foi isso? E o Isaías Já estava indo embora Voltou E falou Olha Deus Vai te dar Mais Quinze anos Quinze anos De vida a mais Quinze anos Para você viver E outra coisa Além de você receber Mais quinze anos de vida Deus vai livrar você Do domínio Assírio Os assírios Não vão poder Invadir aqui Não vão poder dominar Não vão poder Fazer Com que Jerusalém Seja escravizada Por eles Além do livramento Quinze anos de vida Que benção Amém? Mais tempo de vida E mais livramento Ezequias Que tinha tido Uma vida correta Nós vimos que Ezequias Além disso Ele orava Amém? Era um homem de oração Ezequias Que tinha tido Uma vida correta E que Deus permitiu Que aquela doença O acometesse Na determinada altura Da sua vida Agora Tinha a chance De viver Tinha uma oportunidade Deus é um Deus Que nos dá oportunidades Amém? Nós podemos Aproveitá-las Ou Desperdiçá-las Ignorá-las Né? Realmente Não é nem olhar Para as oportunidades Eu declaro que Você aproveite Todas Todas as oportunidades Que Deus te dá Porque quando a oportunidade Vem de Deus Não é Para não acontecer nada É para acontecer As coisas na nossa vida Amém? Então Ezequias estava tendo A oportunidade de viver Ele até então Tinha sido fiel Dedicado Obediente Ele tinha sido Uma pessoa de oração E Eu Lendo E estudando A vida de Ezequias Depois disso Depois dessa Benção da cura Do livramento Né? Eu fico pensando Será que não era melhor Ezequias ter Né? Deus ter levado ele Naquele momento Por quê? Muitas vezes Né? É melhor viver Menos de fazer as coisas certas Do que viver muito Viver mais E fazer as coisas erradas Amém? E muitas vezes Você não entende Por que Deus leva Certas pessoas E hoje Se você tem alguma dúvida Algum Até algum Algum peso Aí no seu coração Puxa Aquela pessoa era tão boa Aquela pessoa era tão maravilhosa Tinha tanto pra fazer Aqui entre nós Tinha tanta Talento Tinha tanto de Deus Mas Deus o levou Deus sabe de tudo Amém? Amém? Deus sabe de tudo Talvez naquele momento Que Deus o levou Foi o momento Que ele estava bem com Deus E Deus o levou Amém? Naquele momento Deus Puxa Se eu levar ele agora Ele está bem Vou trazer ele pra mim Se eu deixar ele viver mais Ele vai pra longe Não são todos assim Mas em alguns casos Podem acontecer assim E Deus Enoque Deus levou ele por quê? Porque ele Andava com Deus Andava com Deus Era amigo de Deus E Deus falou Não, eu te quero pertinho de mim Levou Enoque Qualquer dia um dos irmãos Desaparece assim Deus leva Nem morre Vai direto com Deus Amém? Toma posse aí A pessoa Nem morreu Então se você tem alguma coisa Puxa, eu não entendo Por que aquela pessoa foi tirada Entrega pra Deus Não fica questionando Nem morando não Amém? Um dia você vai entender Tudo Tudo O porquê das coisas Mas com Com o rei Ezequias Aqui aconteceu Ele teve a oportunidade De viver mais Até então Não tem nenhuma história Ruim aqui na vida dele Só que Quando ele recebeu Esse tempo a mais de vida Uma das situações Que logo aconteceram Foi que Um príncipe da Babilônia Ficou sabendo Que ele tinha ficado doente A Babilônia era uma nação distante Porém Era uma nação emergente Que estava crescendo muito Seus domínios Seu poder bélico E mandou uns mensageiros Até Jerusalém E esses mensageiros chegaram lá Elogiando o rei Ezequias Com presentes Com honrarias Com tanta coisa E pode ser que o Ezequias Estava Tinha passado por essa doença Estava com a sua Autoestima Lá Embaixo Estava um pouco carente E chegou aquele pessoal Da Babilônia E Ezequias E honrando E dando presente Isso e aquilo E foi entrando E o Ezequias Recebeu os caras E diz aqui Que ele Mostrou tudo Mostrou tudo Isso não é comum De um rei E ele mostrou tudo Mostrou os tesouros O ouro Mostrou a prata Chegou lá Mostrou as especiarias Os olhos Os azeites finos Os perfumes Aí levou ele Falou que ele abriu O arsenal Mostrou todo O poder bélico As armas As estratégias As espadas As lanças Os mísseis Mostrou tudo Mostrou tudo Lá para os Babilônios E eles só assim Só anotando Só anotando Na verdade Esses caras Eram espias Espias Entendeu? Eles estavam ali de espias Estavam ali para espionar E o Isaías O rei Ezequias Falou Tudo gente boa Bona gente Tudo gente ótima E mostrou tudo Tudo para eles A essa altura Depois que ele já tinha mostrado Escancarado Revelado todos os segredos De guerra Tudo 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 Deus já começou a falar Com o profeta Isaías O profeta duro Na queda O profeta da verdade O Isaías já foi Indo para o palácio Não acredito Aí o Isaías Foi indo para o palácio E chega lá E falou Falou duro Vamos voltar aqui Versículo 3 Então o profeta Veio ao rei Ezequias E lhes disse Que foi Que aqueles homens Disseram E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias De uma terra longínqua Vieram a mim Da Babilônia Perguntou ele Que viram em tua casa? O Isaías O profeta perguntou O que eles viram Aqui na tua casa? Respondeu Ezequias Ah, viram tudo Quanto há em minha casa Coisa nenhuma Há nos meus tesouros Que eu Não Lhes mostrasse Coisa nenhuma Eles deixaram de ver Eu mostrei tudo Eu mostrei tudo Para eles Tudo, tudo Eu deixei que eles Que eles vissem Ou seja Naquele momento Que aqueles mensageiros Voltaram para a Babilônia Estava armado Um grande roubo Estava armado Uma grande destruição Para cima de Ezequias Ezequias de boa Sem perceber Sem dar nada Olha Todo inocente Mostrou tudo Mostrou tudo E ele estava totalmente inocente Estava totalmente assim De boa Eles eram pessoas Que vieram aqui Me trouxeram Olha que fofo Esses presentes Olha que coisa fofa Olha só Que delicadeza Olha só Me trouxeram uma placa Dizendo Oh rei Ezequias Vive Não sei exatamente O que trouxeram Mas trouxeram coisas Que o Ezequias Ficou todo derretido Versículo 5 Então disse Isaías Ezequias Ouve a palavra Do Senhor Dos exércitos Versículo 6 Eis que virão dias Em que tudo Quanto houver Em sua casa Com quem tesouraram Teus pais Até o dia de hoje Será levado Para a Babilônia Não ficará Coisa alguma Disse o Senhor Dos teus próprios Filhos Que tu gerares Tomarão Para que sejam Eunucos No palácio Do rei Da Babilônia Tudo o que você tem Ezequias Vai ser tomado Não só o que você tem Mas o que os teus Os outros reis Né Antes de ti Ajuntaram aqui Para essa nação De Deus Aqui do povo de Deus Tudo O que você juntou Que os seus antepassados Ajuntaram Vai ser Levado Tomado Para a Babilônia E os seus filhos O rei Ezequias Vão ser castrados E levados Como eunucos Para servir O rei da Babilônia É brincadeira ou não? Né? Seríssimo Né? Como se Ezequias Não tivesse Sabido Como aproveitar Os dias Agindo Na emoção Como ouvido Por agratos Desarmado Por elogios Eu declaro Que isso nunca Acontece na sua vida Que nunca Ninguém Possa Fazer você Agir por emoção Mas que você Possa agir pela verdade Do Senhor Na sua vida Que Você não se Comova Por agrados Amém? Que podem ser Agrados Realmente De Pessoas De Deus E podem ser Pessoas Enviadas Com coisas Assim Aparentemente Legais Mas não Vão ser Legais Diante de Deus E pra sua vida Amém? Então eu declaro Já Agora na sua vida Esse discernimento Amém? E que você nunca Seja desarmado Por elogios Tem pessoa Tem pessoa que Se elogiar Ganhou Se O senhor Você Tá lá Cara feia Aí fala Oh como você Toca bem Ganhou o dia Ganhou o dia Eu toco bem Entendeu? E aí E aí a pessoa Faz o que quiser Então Vamos tomar uma cachaça? Vamos Entendeu? E aí Vamos lá Pro inferno Vamos Entendeu? Ou seja Um elogio A chave Do coração Vamos 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 fechar Nosso coração Pra esses elogios Amém? Que o diabo Não use E isso Compra a tua vida Porque Satanás Veio para matar Roubar E destruir E se o elogio Pode ser uma chave Pra isso Eu declaro quebrado Na sua vida Se a sua emoção Aí Tá desse jeito Como tava Ezequias E você pode ser Comovido por agradinhos Você não está À venda Porque você foi Comprado Com o sangue De Jesus Cristo Amém? Não tem nada Que vai te Comprar Amém? Nada Nada Que vai abrir Fazer você abrir Seus segredos Seus tesouros Pra ser roubado Né? Aquela nação Foi roubada A Babilônia Mais tarde Veio E destruiu Desvastou Levou tudo Levou os filhos Ezequias Né? Ele que foi Um serão fiel Dedicado Obediente Um homem que orava Mas diante Disso que aconteceu Nesse momento Ele não Vigiou Ele orou Mas não Vigiou Né? Ele foi emocionalmente Fraco Sem nenhuma Sabedoria Né? Lá em Mateus 26 241 Tá assim ó Vigiai E orai Para que não entreis Em tentação Na verdade O espírito Está Pronto Tá ok O espírito O espírito Tá pronto Mas a carne É forte Fraca O espírito Tá pronto Mas a carne É fraca O que que a carne É fraca? As emoções Amém? As carências A baixa autoestima Né? É a carne Que tá fraca Pode nos fazer Abrir Esses tesouros aí Como a Ezequias fez Porque Lá em João 10 10 Ele veio pra matar Roubar E destruir Nós temos que estar Abertos É de olhos abertos Amém? Temos que estar Vigiando Orando e vigiando Né? Que Deus hoje Possa estabilizar A sua emoção Amém? Pode estabilizar A sua emoção Corrigir As suas carenças Elevar Sua autoestima Pra que o ladrão Não consiga Apocalipse 3 3.11 Olha lá Apocalipse 3.11 Eis que venham Sem demora Guarda o que tens Pra que ninguém Tome A tua Coroa Eis que venham Sem demora Guarda o que tens Pra que ninguém Tome A tua coroa Nós temos aprendido Muito nos últimos Tempos aí A prevalecermos Contra as tiradas Do diabo Amém? Temos batido Nessa tecla aí Temos aprendido Como que o enganador Age Temos aprendido A guardar Nossa fé Nosso amor a Deus Dedicação Obediência Obviamente Obviamente Esse verso Aqui em Apocalipse Quando fala Coroa Te fala Da nossa Salvação Nossa salvação A nossa vida No porvir Guarde bem O que tem Pra quem Tome tua coroa Guarda bem O teu passaporte Pra você morar No céu É isso aí Algo assim Mas Ainda nós podemos Entender que Essa coroa São as diversas coisas Que Deus Também pode nos dar Aqui O Senhor tem dado Coroas pra nós Aqui Coisas que são Tesouros Pra minha vida E pra sua vida E nós não podemos Entregar esses tesouros Pro nosso inimigo Amém? São tesouros E nós vamos guardar Esses tesouros São coroas Como tesouros Na nossa vida Nós não podemos Mostrar A quem pode Nos roubar Por que Ezequias Foi roubado? Porque ele mostrou Pra quem não podia? Mostrar E não podia mostrar Pra aqueles caras E ele mostrou Ele abriu Ele falou Pode olhar Pode ver Pode fotografar Pode fazer o que quiser Assim como Esse príncipe aqui fez Da Babilônia Satanás Também envia seus espiões Disfarçado de bons rapazes De boas moças Sabia? Vem Vem assim umas maravilhas Até os servos de Deus Podem vir E nos roubam Olha E tem tanta coisa Que nós poderíamos enumerar Que o diabo Quero nos roubar Mas eu vou falar Alguma só Primeira situação Tesouro Ministerial Será que o nosso Ministério é um tesouro? Será que o nosso Chamado é um tesouro? O que Deus Planejou pra você Desde o vento Da sua mãe? Será que é um tesouro? Promessas Estratégias As armas As ferramentas O que são ferramentas? A maneira de fazer as coisas A maneira de conquistar Pro Senhor São tudo tesouro Isso é pra você A promessa Estratégia As armas As ferramentas São pra você Fazer acontecer Amém? É pra você Se ligar no que Deus Quer que você faça Em sua vida E ir pra cima Fazer que isso aconteça Entre a promessa De Deus E a realização Da promessa Tem um caminho Amém? Amém? Ah, recebeu a promessa Não Agora você vai começar a lutar Recebeu a promessa Agora que vai começar a luta Agora que vai começar A preparação Amém? Pra você conquistar A promessa E Deus poder Realizar essa promessa Na sua vida Existe esse caminho Pode ser curtinho E pode ser longo Mas existe esse caminho Né? Você não precisa Deus te deu as promessas Deus te deu as estratégias Não precisa Exibir Suas estratégias Não precisa ficar Falando disso Comece a agir Comece a dejuar E orar Mas você não tá nem sabendo Ai, Deus me chamou Pra ser um Eu, você Ei, ei Sabe Tem que orar Tem que jejuar Tem que fazer calo Nesse joelho Tem que, né Tem que Ler a Bíblia Tem que se dedicar Tem que se consagrar Tem que se separar Cortar os vínculos com o mundo Tem que E já tá assim Amém? Vamos se ligar nisso? Aí você já chega E já conta Já fala E já conta a vantagem E o diabo Aí ele vem Ele vem Olha Sabe o que você tem que exibir? Não é exibir Mostrar os frutos Amém? Os frutos E pra glória de Deus Não é pra sua glória não Não é pra sua glória Porque se você quiser mostrar pra sua glória Você vai cair morto Cheio de bicho Como lá o rei lá Que quis ser Então Tem que ser somente Com esse objetivo Então Não Olha O senhor tem entregado aqui Pra muita gente A gente poderia ficar Aqui a semana toda Falando um por um As grandes bênçãos ministeriais Que o senhor tem entregue Aqui nessa igreja Quanta variedade de estratégia Quanta variedade de unção Olha E aí O diabo tá assim De olho pra roubar o seu tesouro Mas eu declaro hoje Que você vai saber cuidar desse tesouro E aqueles que de alguma maneira Satanás roubou Pouquinho ou muito Eu declaro que hoje Seja um dia de restituição Amém? Um dia de restituição Se o senhor permitiu que você Vê antes que eu hoje É aqui Eu declaro que hoje Seja um dia de restituição E quem seja o perdedor Não seja você Seja Satanás E você vai Sabe Vai falar menos Né Vai falar menos Não te Olha Não divida com quem não pode te ajudar Amém? Não fica falando Não fica tacarelando Com quem não pode te ajudar Sabe Vai ser só usado Aquilo pra te invejar Tem pessoa que você vai contar Das bênçãos de Deus Das promessas de Deus Das estratégias de Deus E ela vai Você vai falando O olho dela vai crescendo Assim ó Vai Passar um ovo Uma melancia O olho dela Olha o gordo Olha o engorda Por quê? Oh Quando tá vendo Uau Eu quero isso pra mim Eu quero isso pra mim Eu quero isso pra mim E aí a pessoa cola em você Porque ela quer pra ela Ela quer que aquela bênção Seja pra ela Ao invés dela buscar a bênção dela Ela quer a sua Porque ela não tem a capacidade De ouvir Então Vamos agir mais Amém? Vamos agir mais e falar menos Amém? Amém? Vamos agir mais Vamos dobrar o joelho Vamos se consagrar Vamos jejuar Vamos buscar do Senhor Vamos saber que tem um caminho Pra conquistar isso Quando os frutos vierem Você vem aqui e testemunha E aí você vai pisar na cabeça do diabo Amém? Você vai pisar E o irmão vai ser roubado Amém? Eu tenho um dom da fala Eu uso o dom da fala Pra pregar Minha língua não cabe Eu gosto de falar Então prega meu irmão Prega Amém? Pode pregar Pra pregar tá liberado Amém? Vai lá na praça e prega Prega, prega Fala, fala Usa No ponto que Deus quer Amém? E eu declaro que Todos os tesouros Que o Senhor tem te entregado Você possa guardar Amém? As estratégias que o Senhor tem dado pra nós aqui Cada dia mais Eu declaro que vão ser guardadas Amém? Quando é pra espião aqui do diabo Ele não vai conseguir ver Não vai conseguir roubar Amém? Já teve gente que entrou aqui Pra falar assim Depois falou Eu fui lá pra Pra copiar Que eu queria abrir uma igreja igual aqui E eu fiquei copiando tudo Digitei tudo Cheguei na minha casa Deu pau E agora eu não lembro de mais nada Como que era? Ah irmão Quando der você volta Você vem outro dia Você vem outro dia Olha Não é proibido ninguém O que eu sei é que Deus Deus dá um tesouro pra cada um Deus dá uma estratégia pra cada ministério Sabe por quê? A graça do Senhor é multiforme Amém? Amém E então Sabe Eu declaro que não haverá roubo no nosso ministério Não haverá roubo nas nossas estratégias Amém? Quando nós trazarmos estratégias de guerra Quando nós fizermos as coisas Eu declaro que o Senhor nos dê sabedoria Pra fazer e pra guardar E fazer acontecer Eu declaro isso na sua vida No seu ministério E a promessa que você tem recebido Eu declaro que ela vai ser conquistada Ela vai ser realizada Amém? Vai ser realizada O diabo não vai poder roubar Porque você não vai dar brecha Amém? Não vai dar brecha Outro tesouro Será que A vida sentimental Nós podemos ter algum tesouro? Porque é que Deus dá aqui na nossa vida Um tesouro? Quantos anos uma pessoa ora a Deus Pra Deus liberar sobre a sua vida Uma pessoa maravilhosa Hã? Já tem meu tesouro ali Quantos anos era a hora Pra Deus preparar um companheiro Uma companheira Né? Aí o Senhor envia O Senhor envia a minha bênção Eu não aguento mais Tem uns irmãos que olharam tanto Que agora desapareceram da igreja Veio a bênção O Senhor envia a minha bênção Eu não aguento mais Eu tenho sido fiel Tenho sido dedicado Tenho sido obediente Mesmo na história do Ezequiel Amém? É uma bênção ser fiel Dedicado e obediente? Sim É uma bênção orar? Sim Mas é uma bênção vigiar Amém? É uma bênção vigiar Ah, cidadão, o Senhor envia a minha bênção Eu tenho sido fiel Obediente Dedicado Eu tenho orado Ah Aí Deus libera a bênção No começo Ah, minha princesa Minha rainha Meu docinho Meu melzinho Minha uva Né? Aí depois que casou Ele casou Casou Oh, mulher Oh, é teu filho Agora na cena Fala o nome O sobrenome Né? Antes Antes Ai, minha linda Né? Beleza da minha vida Que linda Que bonita Que linda Depois de casado Depois que casou Ah Ai, que bonita A vizinha Que mudou Que bonita Essa pessoa Essa trilha A televisão Que bonita Aqui na revista Que todo mundo é bonita Menos a esposa Né? Antes de casado Era bonita Casou Não é mais Né? Né? Sabe Todas as mulheres Podem ser bonita Mas a sua esposa Já não é mais Né? Ah, mas Que que é isso? Isso já está acontecendo agora Nem casei Já está acontecendo agora Então manda esse sujeitinho aí Medir asfalto já Né? Está acontecendo já? Antes de casar Manda Manda Medir asfalto Manda Ária Está percebendo Como você pode perder O tesouro de Deus? Né? Com Sabe Antes de casar É Tratava A A namorada Com carinho Ah, meu amorzinho Né? Tudo inha, inha Antes de casar Você Andava cheiroso Sempre com a roupinha limpa Podia ser camiseta Da de meia Cinza, né? Era preta Ficou cinza Mas estava limpinho Estava cheirosinho Estava Hum Estava sempre apresentável Aí Casou Na sexta-feira Na sexta-feira Você pega Veste aquele pijama Né? Furado Ele era branco Agora está Marrom Furado Aquele pijama Não deixa nem lavar Porque você quer usar todo dia Não tem trégua para lavar Aí você põe Põe o pijama na sexta-feira Põe o pijama na sexta-feira Né? E só tira no domingo Só no domingo E nem vem na igreja Aí senta no sofá Parece que é amarrado pelo sofá Aí o sofá fica anatômico Com toda Né? Com toda a forma do seu corpo Porque você fica horas ali Ou no videogame Ou na televisão Ou na internet Né? E fica ali Né? Com certeza Você está perdendo Ou já perdeu O seu tesouro sentimental Porque a A sua esposa vai olhar Puxa, esse não é o que eu namorei não Esse não é Né? Antes Sabe como que pode ser Ah Não tem nada a ver Aí o que que? Você está perdendo Está perdendo Ah e não tem para a esposa? Tem para a esposa também Né? A minha esposa fazia tudo Para ser atraente O namorado Né? Cheirosa Cheirosa Bem vestida Estilosa Salto alto Agora quando o marido Chega Chega do trabalho Né? Quando ele chega do trabalho Ela com aquele avental De margarida Assim Sabe aquela margaridona Assim Tudo cheio de ovo Cocô Da criança Tudo Né? Por baixo do avental Aquela permuda Que o marido fez a reforma Da casa Permuda dele Permuda dele Assim Permuda dele Que fez a reforma Que fez a reforma Um chinelo Raider Do seu avô Sabe aquele chinelo Raider? Lembra aquele chinelo Raider? Fica E na cabeça Assim Um 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 Assim Um Um Buné Vote no Maquito Para vereador Aí o marido Chega Assim Ele já está estressado O dia todo Ele trabalha De luta E quando ele chega em casa Assim Que que é essa? Que que é essa? Né? Como pode? Você pensa que é brincadeira? Que a pessoa não vai Não vai se ligando E vai E vai indo Ah Tem que pôr aqui um boneco Pra Amar com o cabelo aqui Aí tem esse boneco Põe esse boneco Põe essa bermuda mesmo Põe essa coisa de margarida Aqui E fica assim Sem chance Minha irmã Sem chance Né? E quando E quando Chega E quando vem a noite A esposa demora Três horas Pra ir lá Abrir a porta do quarto Porque tava no WhatsApp Falando com as amigas Né? E quando chega no quarto O O marido pensa Que tem uma visão do inferno Né? A esposa Vem com aquela camisetona Do pai dela Até aqui Assim Dá três dela Aquela camisetona Com a imagem do Hulk O que é o Hulk? Né? Vem com aquela imagem Vestindo aquela meia de lã Tem aqui Aquela meia de lã Cheia de bolinha Tem mais bolinha Que a piscina De bolinha do seu filho E na cara Aquela máscara De limpeza facial Assim Mas na cara de tecido Assim Parece uma múmia Né? Aí seu marido Tá quase dormindo Assim E o cabelo Cheio de pele E o cabelo Tá igual Na florida Né? Cheio de bob Minha irmã Só Jesus Pra manter Sua esposa Apaixonada Com você Vai correndo Guardar o que você tem Pra que ninguém Tome a sua coroa Amém? Você tem que fazer Sua parte Marido E você Esposa Tem que fazer Sua parte Também Amém? O que que você Fazer pra conquistar? Tem que continuar Fazendo Amém? Pra que ninguém Roube a tua coroa O diabo Tá doidão Pra roubar O seu marido O diabo Tá doidão Pra roubar A sua esposa Mas eu declaro Que ele não Vai conseguir Amém? Ele não Vai conseguir Porque essa coroa Foi quem que te deu O Senhor Você não pediu? Eu declaro Que o Senhor Te dê habilidade Pra você segurar Eu declaro Que as mãos Proxas Hoje sejam Fortes Amém? Eu declaro Que Sabe Que tudo Tô falando Aqui da área Sentimental Mas isso também Já se enquadra Pros namorados Pros noivos É aqueles Que nem Estão orando ainda Então já Já fica ligado Amém? Fica ligado Pra que os Sabe Porque depois você fala Poxa Como eu sou Infeliz Como que eu sou Um perdedor Como que Deus Permitiu Deus Deus só permitiu A bênção É você que perdeu Amém? É você que Amém? Amém? Porque Deus Deu E Deus tirou Deus deu Você deu Mancada E o diabo Roubou Não tem nada De Deus Mas já aprendeu Aqui como que O enganador Funciona Como que o enganador Trabalha E os Os tesouros espirituais Vamos falar um pouquinho Tesouros espirituais Deu pra entender O sentimental? E os tesouros espirituais Deus entregou Talentos Dons Abitidões Você consegue Ter visão Do mundo espiritual Consegue Entregar a palavra De Deus Ele te constituiu Como profeta Você é uma bênção Toca, canta, prega Ora, jejua Ataca o inferno Leva as vidas Pra Jesus Mas em um determinado Tempo Como Ezequias Ezequias Estava uma bênção Mas em um determinado Tempo Ele deu uma Brecha Deu um mancado Em determinado Tempo Tudo bênção Bem Em determinado Tempo Você se acha No direito De ir lá Na casa do inimigo E abrir O seu Como chama? A sua armadura E na casa do inimigo Nós não abrimos a armadura Nós entramos na casa do inimigo Armados Com um objetivo Amém? Ah, mas eu mereço Eu trabalhei tanto E não vale E ó Precisa E agora eu mereço Assim Dar um Um relax Então semana que vem Vai tocar aquela banda Que eu curtia E agora eu vou pra lá Assim só Não vou orar Não vou jejuar Cansei Féria, Jesus Aí quando você pede Féria de Jesus O diabo O diabo vem Pra te roubar Né? Roubar E eu declaro pra você Hoje Que o teu alívio Seja buscado No Senhor Você não precisa Se fazer nada Você está esgotado De não trabalhar Pro Senhor Continua orando Pede o alívio O alívio dele Pra sua vida Mas eu não tenho Direito de relaxar Relaxa a presença Do Senhor Relaxa orando Relaxa vejoando Relaxa buscando Senhor Como eu devo fazer As coisas Faça as coisas certas Ser fiel Até a morte Você foi fiel 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 Aí como está chegando Está chegando Na linha Da vitória Aí Dá pra trás Dá uma brecha Terrível Eu declaro Eu declaro que isso Não acontece Na sua vida Amém? Tudo que o Senhor Tem te entregado Como tesouro Como coroa Na sua vida espiritual Seja guardado Seja guardado Na sua vida Em nome de Jesus Eu declaro Que quem vai ser roubado E morto E destruído Na sua vida É Satanás Que não vai ter como Amém? E outra situação Que pode roubar A sua vida A sua vida ministerial Relacionamentos Amizades Para de abrir O seu tesouro Amém? Essas coisas aí Que o Senhor Tem entregado Nos tesouros espirituais Ai Vou me aconselhar Aquele amigo A mãe Joana Mãe não sei o que Bem aventurado O homem Que não anda No conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escanecedores Salmo 1 1 O salmo O livro dos salmos É um livro Abençoado Poético Romântico Não é? O abenço Ou como começa Bem aventurado O homem Que não anda No conselho Dos ímpios Está precisando De conselho? Eu declaro Que o Senhor Levante alguém Aqui Vamos ter um ministério De aconselhamento Aqui na igreja Amém? Enquanto isso Tem muitas pessoas Aqui que são servas Do Senhor E profetas Do Senhor Amém? E tem a língua Assim ó Quase não tem língua Você fala Sai Essas pessoas São umas bênçãos Aqui Amém? Você pode chegar nelas E falar Pedir conselho Na hora Ela vai ouvir bastante E depois vai falar O conselho do Senhor Mas No meio dos ímpios Ali não vai ter conselho Amém? Ah mas ele é o melhor amigo Não pode ser seu melhor amigo Está alguma coisa errada Ah mas como? Ah mas ele é o melhor amigo E ele Mas ele não acredita em Deus Ele não é de Deus Ele blasfema Ele fala Como pode? Você tem que transformar Você tem que Influenciar E não ser influenciado Amém? Eu declaro Essa bênção Na sua vida Eu declaro Que você use Então essa pessoa Que está bem próxima de você Que você use Esse poder de Deus Para influenciar ela E ela seja A sua melhor amiga Mas no caminho do Senhor De alguma maneira Ele começa a profetizar A salvação para ela Amém? É isso que o Senhor quer Para a sua vida E outra coisa Você tem um segredo Na sua vida Tem uma coisa Que é um tesouro Na sua vida É um segredo E se é segredo Por que você conta? Aí é um segredo Não é um segredo É um segredo Aí você sai contando E conta para todo mundo Volta por lá No Facebook O segredo E conta Conta para um Conta para outro Sabe Se é alguém Que está te tratando Ó, presta atenção Se é alguém Que está te tratando Espiritualmente Amém? Você vai lá E conta o que tem que contar Essa pessoa Vai ser usada por Deus Para ajudar a sua vida Amém? Agora se não é Contar para quê? É, porque quem sabe Eu tenho a dó de mim Tenho a pena Pronto Contou o segredo O diabo vai fazer Aquele segredo Virá Vergonha Para você Não vai ser Benço Para a sua vida Amém? Se é segredo Não é para contar Eu declaro Em nome de Jesus Que hoje o Senhor Eleva a sua autoestima Você não precisa Você ir contando Segredos aí Para fulano Para cigano Para todo mundo Amém? Em nome de Jesus E aí o irmão É linguarudo E aí? Como que ele vai fazer? Ele vai Ó, não conta para ninguém Por favor É um segredo isso Não conta para ninguém Acabou, acabou, acabou Acabou? A pessoa não vê a hora Ela acaba de contar o segredo Provérbios 25, 9 e 10 Vamos lá Provérbios 25, 9 e 10 Vou ler na linguagem de hoje Já direto Procure resolver sua causa Diretamente com o seu próximo Você tem que cuidar Com o irmão do lado E cuida diretamente com ele Amém? Diretamente com ele Procure resolver sua causa Diretamente com o seu próximo E não revele o segredo De outra pessoa Isso aqui está na Bíblia Amém? Olha só Não Fala comigo Não Revele o segredo De outra Pessoa Você não tem que revelar E continua assim Caso contrário Quem ouvir Quem ouve Quem ouvir você falando Poderá recriminá-lo E você jamais perderá Sua má reputação Uma vez que você é Linguarota Mexeriqueiro Língua solta Que conta o segredo Dos outros Você vai ter esse título Contador de segredo Entendeu? E está falando na Bíblia Que essa reputação Não vai sair de você Eu declaro em nome de Jesus Que o sangue de Jesus Te limpe hoje Se você é um contador De segredo dos outros Ah não Mas eu contei E eu contei Para aquela pessoa E eu falei assim Não conta para ninguém Eu estou contando o segredo Ali da irmã Mas você não conta para ninguém Você promete que não conta para ninguém? Vamos orar? Vamos orar Você não conta para ninguém? Aí eu não encontro Não encontro Meu irmão Para que você contou? Para que? Para isso? Boa pessoa? Para que? Vai resolver alguma coisa? Não É a língua É a língua Né? Língua Nervosa Vamos continuar lendo aqui Provérbios Olha um pouquinho para trás 11 e 13 Está louco o negócio Mas é para você Receber do Senhor hoje Amém? Provérbios 11 e 13 O mexeriqueiro Revela o segredo Mas o fiel de espírito O mantém Em oculto Na linguagem mais atual O mexeriqueiro Espalha segredos Mas a pessoa séria É discreta Que você não seja um mexeriqueiro Amém? Amém? Você não seja Um espalhador de segredos Mas você seja uma pessoa discreta A Bíblia não ensina tudo para a gente? Não Não Pensa Amém? Então eu declaro hoje aí Que você Mantém as coisas aqui Sabe o que vai acontecer Se você começar a segurar os seus segredos E só contar para quem tem que contar aqui dentro? Sabe o que vai acontecer? Os fofoqueiros vão diminuir Amém? Que tem um irmão que você está Fazendo ele cair em tentação Porque ele Ele não aguenta que você conte para ele E aí o irmão está quase indo Está indo bem já Está caminhando com Deus Aí você conta uma coisa Que ele não pode Aguentar com ele Aí você faz o irmão cair Você está sendo culpado Por que o irmão cair Porque você está contando para ele Está entendendo? Amém? Então ó Tem um porquê falar? Fala Se não tem porquê Fecha essa boca Amém? Agora para terminar Para terminar Sabe outra coisa aí Que pode ser espia na nossa vida? Pode ser espião na nossa vida Para terminar Pensamentos Satanás não pode ver Não pode saber o que você pensa Nem Só Deus pode saber Amém? Só Deus pode saber Mas ele lança Esses pensamentos Na sua vida Na sua mente Ele lança esses pensamentos E se você deixa esses pensamentos Perdurarem alguns segundos Aqui na sua mente Esses pensamentos Essas setas que vem Pensamentos Essa seta é entrar aqui Deixar alguns segundos aqui Pensando nisso que ele lançou Esse pensamento vai se acomodando E vai fazendo com que você Tome atitudes Faz com que você fale Coisas que não tem o que falar Que você comece a agir Que você erre Pode ser pensamentos em diversas áreas Que ele lança Pode ser na sua vida sentimental Na sua área sexual Na área ministerial Coisas ruins Ele manda o pensamento E você Você pensa que aquele pensamento é teu Você se dá o luxo de pensar aquilo Porque você está sem dormir Você está triste Você está sozinho Não tem nada para fazer E o diabo adora Lançar essas setas É o pensamento vem Eu quero que você entenda Hoje o diabo também pode entrar Tentar entrar na nossa vida Através de pensamentos Setas de pensamentos Espias que entram aí dentro Sabe? E aí ele tenta Sabe qual que é a situação? Você se entregar A ilusão A fantasia Meu irmão, ó Ilusão e fantasia São ferramentas do diabo Nunca de Deus Amém? Amém Ah, mas eu gosto de uma fantasia Gosto de uma ilusão Gosto de uma mentira Fantasia e ilusão não é mentira? É ou não é? Então, mas não Para trás de mim Isso está mais Amém? Se ele entra Através de pensamentos Na sua vida Eu declaro que está desmascarado hoje Se ele está fazendo você pensar Ah, mas É que Eu estou tão triste E aí vem aquele pensamento Para te tirar Do foco Te tirar da obra do Senhor Te tirar De alguma situação Fazer você Imaginar coisas Fazer você se Né? Se debandar Do caminho Que é reto Diante do Senhor E você admite pensar Eu declaro que hoje Você vai ser liberto disso Amém? Pensa Setas de derrota Sabe o que tem que trazer A sua memória? Coisas que te dão Esperança Coisas que te elevem Coisas que te aproximem de Deus Você pode se separar de Deus Olha Para trás de mim Satanás Eles são espias E eles vão vir O que que os espias Da Babilônia fizeram? Eles acabaram 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 com Jerusalém Levaram tudo E eu declaro que o diabo Não consiga levar Os seus tesouros hoje Amém? Em nome de Jesus Para terminar Então vamos orar Por os pensamentos Amém? Para terminar Isaías 39,8 Olha só como que terminou A situação aqui do Isaías Do Ezequias Isaías 39,8 Então disse Ezequias a Isaías Pô é a palavra do Senhor Que disseste Pois pensava Haverá paz E segurança Em meus dias Olha só Lembra da profecia Do Isaías? Vão vir a Babilônia Vai levar tudo Embora Não é isso? Vai levar tudo embora Os seus filhos serão castrados Esses feitos e eunucos da Babilônia Só que isso não vai acontecer Agora Vai acontecer um pouquinho Para frente Ou seja Aí o Ezequias Ah Boa essa palavra Que disseste Pois pensava Haverá paz e segurança Em meus Dias Ele teve certeza Que aquilo não aconteceria Nos 15 anos De vida dele Mas um pouquinho Para frente Aí ele falou Ah Relaxa Ezequias Você vai ficar Não é boa Você não vai ver Essa desgraça Ah mas seus filhos Vão ser castrados E levar o deus eunucos Ah mas eu nem vou Estar aqui para ver Mas Jerusalém Vai ser saqueada Vão roubar Todos os tesouros De todos os reis Antes de você Ah mas eu já Vou ter morrido Egoísmo Igual um cidadão Que joga uma garrafa pet Assim E o outro fala Oh meu irmão Vai demorar 400 anos Para isso aí Se dissolver Ah Não vou estar aqui mesmo Vou morrer Estou no fim da vida já Egoísmo Egoísmo Vai lá no banheiro No banheiro E nem dá descarga E põe tudo para fora Ah não estou nem aí não Eu não vou usar Banheiro No banheiro Ah é cristão Você tem que ser cristão Até no banheiro Público meu irmão Amém É tudo É cristão 100% Porque tem um irmão Que viu você lá Tocando lá E depois Ah o cara é cristão O que ele fez aqui no banheiro Eu não quero ser cristão não Para fazer isso no banheiro E aí começa Que a pessoa que entrar Depois de você no banheiro Que bênção Amém Você duvida meu irmão Você duvida Através das pequeninas coisas As pessoas são tocadas E são convertidas Sabia Pequeninas coisas Outro dia Ele foi tocar Eu fui no Rio de Janeiro Aí tinha um irmão Ele estava desviado Ele estava quase virando Mateus E não sei o que Aí ele foi tirar uma blusa Eu estava com ele Antes de começar Ele foi tirar uma blusa E estava com uma Uma barriga Assim Bem Assim E aí ele E aí ele foi levantar a blusa E foi aparecer na barriga E eu abaixei assim A camiseta dele Segurei a camiseta dele Assim lá embaixo Normal E ele tirou a blusa Meu irmão Ele falou Isso que você fez Ninguém nunca fez por mim Segurou a minha camiseta Para não aparecer a minha banha E eu não passei vergonha Aquele dia O meu coração Abriu para Deus novamente Você está entendendo Meu irmão? Um ato normal Não estou falando Para me vangloriar não Mas eu via Que negócio Abaixei assim Entendeu? O reflexo Deus usou aquilo Amém? Deus pode usar você Em qualquer situação Então Não seja egoísta Amém? Que esse egoísmo aqui Nem parece a mesma pessoa Fiel Dedicada Obediente Servo de Deus Que orava De repente Deus fez mancadas E virou egoísta Será que ele Não devia ter morrido antes? Hein? Será que esses ezequias aqui Não era melhor ter morrido antes? Jerusalém Não ia talvez Ser saqueada Os filhos dele Não iam virar Lucos Eu declaro Que você aproveite Os dias que o Senhor Está te dando Meu irmão Eu declaro Que você aproveite Essa cadeira Que você está sentando Essa palavra Que você está ouvindo Eu declaro Que você aproveite Quando você liga Liga lá o rádio E um servo de Deus Fale No seu coração Quando você liga a televisão E você Ah, é diferente Mas está falando Aí no seu coração Eu declaro Que você aproveite E pare de desperdiçar Desperdício É de Satanás Amém? Vamos ficar de pé Hoje nós vamos apresentar Os tesouros As coroas Que o Senhor Me entregou Na sua mão Eu declaro Que tudo vai estar Aí na sua mão Amém? Levanta a sua mão Você vai apresentar Para o Senhor Agora Levanta a sua mão Por favor Ah, eu não tenho nada Tem sim Tem sim No mínimo Você tem promessas Na sua vida Talvez você nem saiba Mas você tem E eu declaro Que você não será roubado Porque você vai guardar O seu tesouro Porque Jesus já está voltando Meu irmão E o que ele deu Para você Você não vai nem devolver Do mesmo jeito Você vai devolver Multiplicado Muitas vezes Era um Você vai devolver Dez Eu declaro Na sua vida Você que acredita Nisso que falou Que foi falado hoje aqui Você que quer Sabe Guardar as bênçãos Guardar o seu futuro Guardar as coisas boas Fala comigo assim Em nome de Jesus Eu declaro hoje Que apresento Os meus tesouros Diante de Deus E declaro Em todas as áreas Da minha vida Ministerial Sentimental Na minha vida espiritual Na minha vida espiritual Os bons Talentos Tudo que o Senhor Tem me entregue Os segredos As estratégias Eu declaro Satanás Você não vai Me roubar Em nome de Jesus Fala com força As oportunidades Que o Senhor Que o Senhor tem me dado De libertação De cura De tratamento De alcançar Algo diferente E melhor Na minha vida Eu declaro Satanás Não vai me roubar Não vai me vencer Pelo desânimo Pelo cansaço Pelos ataques Contra a minha vida Hoje Hoje Eu declaro Estão destruídos Em nome de Jesus Em nome De Jesus Cristo Eu declaro Nesse momento Que a minha mente Que o meu coração Sejam brindados Brindados Com o sangue De Jesus Cristo Eu declaro Que a minha boca Será Contida Diante Do que realmente Eu tenho Que falar Que agir Em nome de Jesus Todo tesouro Perdido Todo tesouro Que eu abri Para o inimigo Isso é sério Todo tesouro Que eu deixei Satanás Me roubar Todo tesouro Na minha vida sentimental Que eu perdi Ou estou a ponto De perder Eu declaro agora Que o sangue De Jesus Cristo Tem poder Na minha vida E eu declaro Que venha Pra onde eu perdi Venha Venha Na minha mão Restituição Fala Confessa a palavra Por favor Restituição Em nome de Jesus Eu recebo A restituição Na minha vida Em nome de Jesus Cristo Agora eu quero Orar pelo seu pensamento Tem muitas pessoas Tem muitas pessoas aqui Que a maior estratégia Do diabo Tem sido Lançar setas Sobre o seu pensamento Sobre a sua mente Eu quero que você declare Hoje Que você tenha a mente De Cristo Eu declaro Que o diabo Não possa mais Entrar na sua mente Quando ele lançar O pensamento Você não Admita Pensar Amém? Você está entendendo Igreja? Você não vai admitir Pensar Esse pensamento É profano Esse pensamento É pecaminoso Esse pensamento Não convém Esse pensamento É invejoso Esse pensamento É de mal Esse pensamento É de vingança Esse pensamento É de cobiça E você Não vai pensar Amém Você pode dizer Um amém? Amém Porque você vai Falar para trás De mim Satanás Você não vai aceitar Então vamos lá Levanta a sua mão Em nome de Jesus Eu ordeno Que os meus pensamentos Sejam levados Cativos A obedecer Ao meu Deus Em nome de Jesus Eu terei Domínio Dos meus pensamentos Eu terei capacidade De discerni-los E não vou Admitir Pensar Porque ele não vai me roubar Em nome De Jesus Cristo E declaro hoje Que na minha vida Não existe lugar Para o egoísmo Esse egoísmo Terrível Que atacou Ezequias Eu declaro Fora Da minha vida Em nome de Jesus Cristo Eu declaro hoje Que eu guardo Os meus tesouros Levanta a sua mão Eu guardo Os meus tesouros Eu não vou perder As estratégias As coroas Os tesouros As bênçãos Preciosas Que Deus tem Para a minha vida Em nome de Jesus Eu as guardo E meu coração Está brindado Em nome De Jesus Cristo Amém Aleluia Glória a ti Senhor Obrigado Pai Eu declaro Que aqui tem um povo sábio Um povo inteligente Um povo fiel Um povo sendo dedicado Obediente Mas também que ora E vigia E é sábio Em nome de Jesus Feche os seus olhos Um minutinho Nós estamos terminando Feche os seus olhos Um minutinho Eu quero só fazer um apelo Talvez você entrou Aqui pela primeira vez Primeira vez que você entrou Aqui Talvez a segunda Não sei Você nunca conseguiu Se entregar Para Jesus Cristo Talvez você teve preconceitos Talvez você falou Puxa Ser cristão É ser careta Falar de Deus É quadrado Ou pensou que isso Era uma utopia Ou não Você até Acredita em Deus Tem uma vida com Deus Mas não conseguiu Que isso fosse pleno Total Na sua vida Foi quase total Pode ter sido quase 90% 95% 90% E alguma coisa Mas não foi 100% Porque você talvez Teve medo Teve receio Teve medo De perder as coisas Você talvez A primeira vez Que você entra aqui Todos os olhos fechados Por favor Está terminando já Se você quer Hoje Se jogar Nos braços De Jesus 100% Plenamente Na mão dele Para ele poder Fazer o 100% Dele na sua vida Também Onde você estiver É você e Deus Só você e Deus Onde você estiver Levante a mão Para ele Aqui na frente Para trás Amém Amém Aí atrás Mais alguém Pode levantar Não tenha Não tenha receio Levante Porque Jesus vai agarrar Na sua mão E não vai soltar Pode levantar Amém O Senhor Vai agarrar Na sua mão Agora Hoje Você vai deixar Para trás A morte Vai deixar Para trás O que te agarrava O que te travava Você que levantou a mão Eu quero que você venha aqui Eu quero fazer uma oração Para você Pode vir aqui Pode vir Quem levantou Vem cá Vem cá Deus abençoe Viu Fica aqui um pouquinho Deus abençoe Amém Deus te abençoe Viu Vem cá Deus abençoe Viu Levanta a mão Para cá Igreja Fica aqui Vira aqui Para mim Assim Assim Achei Passinho Para frente Levanta a mão Para cá Para você Abençoar Essas pessoas Vamos declarar Para a vida De cada uma Dessas Servas Do Senhor Já Que hoje Vai começar Um tempo novo Na vida delas Um tempo Onde elas Vão poder Se jogar Nas mãos Do Senhor 100% Talvez Faltou E elas Sabem Que faltou Algo Hoje Vai ser Completo Em nome De Jesus Cristo Hoje Vai ser Completo Porque Essas pessoas Foi o Senhor Que as trouxe Porque o Senhor Quer usá-las O Senhor Quer fazer Delas Armas Poderosas Na mão Dele Levanta A mão Para cá Ó Senhor Jesus Eu mando Já Nesse momento Todo espírito De tristeza Que vem sobre a tua vida De solidão Eu ordeno agora Não tem mais poder Sobre a sua vida Porque você está livre Você está livre Hoje Nesse momento Você recebe A liberdade Do Senhor Você recebe O alívio Do Senhor Todas as marcas Do seu coração Do seu sentimento Na sua mente Tudo que te machucou Eu declaro agora Que o pálsamo Do Senhor Te sale Te cune Em nome De Jesus Cristo E a morte Não tenha mais poder Sobre a tua vida Em nome De Jesus Cristo Eu declaro Hoje Esse alívio Eu declaro agora Os sonhos Que você não ousa Mais sonhar Eu declaro Que volte Na sua mente Agora Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Que você volte A sonhar Como José Em nome De Jesus Cristo Ó Senhor Jesus Aqui está A tua selva Ela quer entender 100% Eu declaro agora Venha sobre a sua mente O 100% Do Senhor Sobre o teu Entendimento Sobre o teu coração Em nome Em nome De Jesus Cristo E eu declaro paz Sobre a tua vida A paz Que excede Teu entendimento Mesmo que você esteja Rodeada do caos Eu declaro a paz Mesmo que você esteja Rodeada de brigas De confusão Eu declaro a paz Sobre a tua vida Onde você pisar Eu declaro a paz Do Senhor No seu coração Em nome Em nome De Jesus Cristo Fala assim comigo Vocês que vieram aqui Em nome De Jesus Fala com força Em nome De Jesus Eu quero abrir Hoje O meu coração A Jesus Cristo Eu me jogo Nas mãos Dele Para que ele Faça na minha vida Tudo O que ele quer Eu sou 100% De Jesus Cristo E o meu nome Mais uma vez Eu declaro O meu nome Está escrito No livro da vida E nada Nem ninguém Vai roubar isso Em nome De Jesus Cristo Amém Aleluia Deus abençoe Viu? Eu quero que vocês Deixem anotado o nome Vamos até ali Eles vão anotar Se vocês não deixaram ainda Deixem anotado o nome Deus te abençoe Viu? Levanta a sua mão Eu quero dar uma semana De bênção Para você A luta Continua O nosso jejum Continua Não tenha medo Amém? Não tenha medo Fala assim Eu não vou ter medo Não vou ter medo Das ameaças Do inferno Em nenhuma área Da minha vida O diabo está querendo Assustar você Mas você é mais que vencedor Em Cristo Jesus Eu declaro uma semana De bênção Sobre a tua vida Declaro agora Que você ao sair Saia com teu coração Guardado Selado Brindado Contra todo roubo E ataque E também Satanás não consiga Roubar Você materialmente Eu declaro que os seus bens O que te pertence É consagrado ao Senhor Que você saia daqui Agora Lavado Remido Consagrado ao Senhor Uma semana de bênção Igreja Deus te abençoe Deus te abençoe Vamos louvar ao Senhor Com alegria